Lindbergh é o autor do projeto de lei que obriga as empresas de petróleo a voltarem a contratar serviços e equipamentos produzidos no Brasil. A Petrobras precisa retomar as obras do Compedge e as encomendas da indústria naval. Precisamos também aumentar a capacidade de produção dos poços da Bacia de Campos e da refinaria em Caxias. Meu compromisso é fazer a Petrobras voltar a gerar milhares de empregos no nosso estado. Na luta pelo povo trabalhador.